E aí cara, dessa vez eu vou estar ensinando onde achar os tesouros do jogo, mas primeiro você vai ter que ajudar este caçador de tesouro. Há muito tesouro aqui! Você quer mapa? Eu retiro! Aqui, pegue a mapa! Você ganha! Eu vou feliz de tirar isso de suas mãos, meu amigo. Agora, vou dar uma olhada no mapa, peraí. A única árvore desse jogo que eu conheço é uma logo aqui perto. Peraí, mano. Eu não tô achando a árvore. Tá muito escuro. Achei. Tá vendo aquelas pedras? É exatamente ali. Tá vendo o meio dessas pedras? Observa onde eu vou entrar. Os tesouros ficam no meio de umas pedras amareladas. Beleza. Encontramos o primeiro tesouro. Sempre dentro da caixa é uma barra de ouro que fica no meio dessas pedras. Essa é a localização do tesouro. Cara! Você aí! Pare de mandar comentários em inglês. Aqui é Brasil. Observe esse usuário. Agora é sobre esse cara. Que tá mendigando aqui no meu canal. Derrubem esse cara. O próximo é o cara que deixa deslike nos vídeos. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Seu, seu, seu vagabundo. É logo ali em cima. Só preciso subir esse barranco. Essa fogueira foi ok. Me ajudou a encontrar esse lugar. Enfim, a localização é aqui. E o tesouro é embaixo. Observe onde eu vou descer. É só ir para a esquerda. É você vai conseguir ver o tesouro. Toma cuidado pra não se esbagaçar lá embaixo. Pronto. Não foi difícil chegar até aqui. Não esqueçam que tem os desafios do tesouro. Os desafios são obrigatórios para o 100% e também para completar o traje da Lenda do Oeste. A próxima barra de ouro fica aqui na cidade abandonada. Mas tem esses indivíduos que estão atrapalhando. Agora esse cara vai me ajudar a matar os bandidos. E eu esqueci de falar que o tesouro está no porão da mansão. Já estou chegando na mansão. Falta só mais alguns bandidos para matar pronto. Eles estão lá embaixo com o tesouro. Mano. O último cara eu atirei muito nele. Dei 15 tiros e ele saiu rebolando pra cá. Muitos tiros. E uns 15 tiros. Benefaits. Benefits of a misbent youth. . 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 I need help. . O que é isso? O quinto tesouro está ali na frente. Observem onde eu vou subir. Tenho que subir nessas pedras. É bem fácil subir até lá em cima. Só tenho que achar a pedra baixa que forma uma escada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?